O MG Record desta sexta já está no ar e você vai ver na edição de hoje Angústia, morador do estado da Bahia, que estava a caminho de São Paulo, desaparece depois de descer na rodoviária de Teoflotone, no Vale do Mucuri Dupla de assaltantes tenta roubar escritório de posto de combustíveis em Caratinga mas a chave quebra na fechadura Mineiro de Mantena, que havia fugido para os Estados Unidos há três anos, volta para o Brasil mas ao desembarcar de avião em Belo Horizonte, ele dá de cara com a Polícia Federal Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record, oferecimento Favene, faça já a graduação ou pós-graduação na Favene Coelho Diniz, sem comparação Música Música